Boa tarde pessoal, eu sou Rafael, eu já me apresentei de manhã na abertura do evento, eu trabalho para a Secon Quadrant, eu trabalho como DBA remoto e desenvolvedor Python, a gente acaba fazendo um pouco de tudo lá dentro da empresa, e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre a nossa ferramenta OmniDB e como depurar funções PLPGSQL. Então, alguém já ouviu falar do OmniDB aqui? Não? Então beleza. Então ano passado, no PGBR 2017, nós apresentamos a ferramenta e surgiram perguntas de pessoas perguntando se era possível depurar funções PLPGSQL com a ferramenta, e na época não era. Então nós pegamos isso como um desafio e implementamos essa feature na ferramenta e vamos mostrar hoje funcionando ela. A minha ideia inicial aqui na apresentação era simplesmente passar, mostrar para vocês como depurar funções, mas acho que ia ficar um troço muito superficial assim, então eu decidi estender um pouquinho mais essa apresentação e mostrar como nós implementamos de fato um depurador, então é uma tarefa um pouco complexa, e envolve alguns conceitos mais internos do PLPGSQL ali. E acho que vai ser interessante a gente ver como funciona internamente ali e vamos lá então. Então isso aqui é mais ou menos o sumário como eu vou seguir, vou falar alguns conceitos básicos que estão relacionados com a tarefa de depuração. Requerimentos, quais requerimentos, o que a gente precisa para criar um depurador com relação ao Postgres, o que o Postgres nos fornece para que a gente consiga criar uma ferramenta de depuração. Alternativas, que outras ferramentas por aí que tem de depuração, MPGDmin por exemplo. Vou mostrar de fato o nosso depurador, como ele foi implementado internamente, tudo como foi feito, explicadinho. Para finalizar vou fazer uma demonstração, que não é um troço muito inteligente de fazer, sempre dá problema fazer uma demonstração em tempo real, mas vamos tentar fazer ele. E próximos passos. Então vamos começar sobre o OmniDB em si. O OmniDB é uma ferramenta de gerência de banco de dados, não somente Postgres, a ferramenta também pode gerenciar bases de dados Oracle, MySQL e MariaDB, até a versão atual. Mas apesar de gerenciar outros SGBDs, o nosso foco é obviamente Postgres. Então nós tentamos abranger o máximo possível de todas as features que o Postgres nos oferece e colocar na nossa ferramenta. Então ela é uma ferramenta tanto desktop quanto web. Temos dois sabores aí. Então a versão web o que que é, na verdade? Você instala um servidor, o OmniDB Server, numa máquina e você consegue acessar a ferramenta de gerência através do seu navegador, no seu browser ali. Então você instala na nuvem, lá na sua nuvem, que tem um banco e você através do seu browser, você pode acessar e gerenciar o seu banco de onde você estiver. Então essa versão web você tem uma linha de login ali, você gerencia usuários. Funciona como uma aplicação web comum, mas nesse caso para a gerência de banco de dados. E tem a versão desktop, você instala na sua máquina, tanto no OSX, no Linux e no Windows, tem versão 1 para os 3 e você gerencia suas bases locais ali. Então a evolução da ferramenta, a ferramenta foi inicialmente escrita em ASP.NET, C Sharp, isso há 3 anos atrás. Aí ano passado nós começamos a estudar outras tecnologias mais novas, descobrimos o Django em Python. Gostamos bastante, vimos que tinha muito potencial de mudar e fizemos essa mudança no ano passado. E isso aconteceu um pouquinho antes do PGBR. E como eu falei, no PGBR lançaram o desafio de criar uma feature de depuração. E isso foi implementado na versão 2.3, a primeira versão ali, que foi logo depois do PGBR no passado. Então no 2.3 nós criamos um depurador PLPG-SQL, versão 2.4, um mês depois criamos uma feature de monitoramento. O que é o monitoramento? Então tem uma interface lá para você monitorar seu banco de dados. Então tem uma série de gráficos pré-existentes lá, que você monitora o uso de CPU, o uso de memória, o tamanho do seu PGX Log, o diretório que fica guardando as walls. Você consegue monitorar lag entre Master e Slave. Enfim, tem uma série de monitores interessantes ali. E a ferramenta também permite você criar seus próprios monitoramentos. Então é bem extensível. No 2.5 nós lançamos o suporte a Oracle, um suporte básico, você consegue se conectar e executar consultas. Painel de DDL e propriedades, isso é muito importante. Então as estruturas que mostra na sua árvore, você quer poder ver propriedades de cada estrutura. Owner, tamanho, enfim. No 2.6 criamos uma aba de console, isso foi uma evolução grande. Então no OMIDB hoje tem uma aba de console e funciona como se fosse um PSQL. Então ferramentas gráficas de gerência de banco de dados geralmente é uma caixinha de texto. Você coloca uma consulta, roda a consulta e gera o resultado embaixo, uma tabelinha em si. Mas uma aba de console não é muito comum você ver em ferramentas gráficas. E isso é muito importante em alguns casos específicos. Por exemplo, com o PSQL você consegue fazer uma série de sequências de passos ali. Abrir uma transaction, fazer uma série de operações, não gostou, faz um rollback. Isso na ferramenta gráfica você geralmente não consegue fazer sequencialmente. Então nós implementamos uma aba de console que funciona exatamente dessa forma. Você consegue abrir transactions, fazer uma execução em passo ali, ver comandos que foram executados no passado. E também tem uma série de comandos parecidos com o PSQL. Então você consegue fazer, por exemplo, barra L, barra L+, para listar os bancos, tamanho do banco, enfim. É bem interessante. Feature de suportar queries. No 2.7 lançamos suporte a MySQL. No 2.8 suporte a criação de túneis. E isso foi um grande diferencial, que tem muita gente que precisa acessar bancos, que não são visíveis externamente. Então nesse caso você consegue acessar através de um SSH. Cria um túnel e acessa seguramente. No 2.9 lançamos a busca avançada de objetos. É um sistema de plugins que foi bastante importante. Com o sistema de plugins permite pessoas que não são desenvolvedores do OmniDB, que no caso eu sou um dos desenvolvedores, né? A criar plugins com features específicas. Então se você consegue, se você é um anjo de Python, você pode criar um plugin para fazer uma feature específica para você ali. Ah, eu quero que tenha uma aba lá na ferramenta que, não sei, que eu consiga executar uma consulta, manda e-mail para alguém. Um exemplo bobinho, mas dá para fazer, sabe? Então com o sistema de plugins, pessoas podem desenvolver plugins para o OmniDB. E no 2.10 é suporte a Foreign Data Wrappers. Então se vocês verem aqui as datas de lançamento de cada feature, a gente tenta lançar uma versão a cada mês. Então está sendo um desenvolvimento bem louco, sabe? Cada mês, em alguns casos aqui pulou, porque por exemplo no 2.4 para o 2.5, foram dois meses ali. Então nós lançamos o 2.4.1, que era uma versão de bug fixes, né? Então esse é o nosso ritmo de desenvolvimento. Então vamos para o que interessa, né? Vamos falar sobre a depuração de funções PLPGSQL. Então o primeiro conceito, PLPGSQL. O que é PLPGSQL? PLProcedural Language é uma feature importantíssima do Postgres, né? Que nos permite criar estruturas complexas de execução, né? Então com um SQL simples tem operações que você não consegue executar. Com uma Procedural Language você consegue fazer coisas mais complexas. Elas nos oferecem features como variáveis, estruturas de controle complexas para você criar uma lógica ali no seu código. Então if, condicionais, loops, fors. Isso com um SQL simples você não consegue fazer, né? Com uma linguagem procedural como PLPGSQL você já consegue fazer. Criação de funções, né? Você consegue criar funções que vão ficar lá no teu banco e você consegue rodar essas funções no momento que você quiser ali. e no Postgres 11, né? Vai ter um suporte a procedimentos também. Depurador. O que é um depurador? Depurador nada mais é que um programinha de computador que serve para você testar a execução de um outro programa. Então com o depurador é possível você executar trechos de código de um outro programa pausadamente. Além disso você consegue monitorar variáveis que estão rodando naquele programa, né? E quais são os objetivos de um depurador? Então basicamente os objetivos é você analisar o fluxo do andamento de código, saber se o código está executando da forma que você espera que ele execute, mediante a inputs que você colocar no seu código ali, né? Ah, então eu estou rodando uma função que eu coloquei os valores, os parâmetros 1, 2 e 3. Então com esses parâmetros eu espero que naquele ifzinho ele entre. Ele está entrando ou não está? Um depurador você consegue executar passo a passo e ver se está funcionando, né? Então com isso você consegue achar bugs, é importantíssimo, né? E encontrar gargalos no corpo de função. Isso também é muito importante. Às vezes o teu programa não tem um bug, ele está rodando de um jeito que você espera. Você coloca um input e ele gera um output que você queria, está certo, mas o tempo de retorno não está bom. E aí, tá, e aí? Onde é que está o problema? Em que parte do código? Às vezes tem uma função com 10 mil linhas e você não sabe onde é que está o gargalo ali, onde é que está executando. Pode ser que todas as primeiras linhas executem em um milésimo de segundo, e a última linha leva 10 segundos. Então você não sabe. Então com o depurador você já consegue achar esse tipo de gargalo, né? Aqui um exemplo rápido, né? Uma imagem aí. Isso aqui é uma ferramenta antiga, NetBeans. Então aqui eles estão depurando uma função PHP. Então ali a linha verde quer dizer que a depuração está naquela linha, e aqui embaixo nós temos a tabela de variáveis, com variáveis e os valores dela aqui, né? Então vamos juntar os dois conceitos, né? Eu falei de PLPG-SQL e falei de depuração. Então vamos falar sobre o que interessa. Depuração de funções PLPG-SQL. Então uma pergunta aqui, sabe? As funções PLPG-SQL executadas, elas rodam dentro do Postgres. Você não tem controle sobre isso. Então uma função existe ali, está criada, você manda rodar, ela vai rodar lá e vai gerar o resultado para você. Você não tem muito controle em, putz, como é que eu vou depurar, executar passo a passo ali, sabe? Então as perguntas são, né? Como pausar a execução de uma função PLPG-SQL? E isso é importantíssimo do depurador, né? Você tem que poder executar passo a passo e esse passo a passo é controlado por você. Você que tem que dar o input e dizer, ah, vamos para a próxima linha, vamos para a próxima linha, vamos para o próximo breakpoint, enfim. Como enviar informações para a execução da função do Postgres, né? Então, às vezes eu quero criar, eu não quero que ele execute linha a linha, eu quero que ele pule as 50 mil linhas primeiras e pare na próxima linha, que no caso é um breakpoint isso. Como eu vi esse breakpoint para o Postgres? Como recuperar valores de variáveis? Então, como eu mostrei antes ali, né? Um depurador, você tem que ver quais são os valores de variáveis, o que está acontecendo ali. Então, como é que a gente consegue pedir para o Postgres essas informações? Ah, como é que estão os valores atuais das variáveis? Então, a resposta disso está nos RUCs. Alguém conhece RUCs aqui em Postgres? Então, o Postgres, ele é conhecido por ser um SGBD bastante extensível, né? Ele foi escrito em C. E no código fonte do Postgres, uma série de partezinhas do código fonte, tem estruturas chamadas RUCs, que traduz para ganchos, né? Então, o que esses RUCs fazem? Eles interrompem ou modificam rotinas, padrões de como o banco funciona, né? Então, existem uma série de RUCs no código do Postgres. Tem RUCs de autenticação, tem RUCs de logs, tem RUCs de início e fim de queries, e tem RUCs em funções PLPG SQL também. Então, por exemplo, no primeiro ali, na autenticação, né? Então, tem um RUCzinho lá que não é utilizado. Então, o Postgres nativo, padrão, ele tem um RUCzinho que ninguém usa ali. Mas esse RUC, se alguém quiser implementar uma modificação, uma forma diferente do Postgres trabalhar, você consegue utilizar esse RUC. Então, como é que você implementa RUCs? Você tem que, nesse caso, implementar uma biblioteca em C. Você compila essa biblioteca, né? Você gera um .so, no caso do Linux, um .dll no Windows. E você consegue carregar essa .dll ou esse .so com o Postgres. Então, lá no postgres.conf tem um argumento de configuração que é Shared Preload Libres. Ou Preload Shared Libres, não lembro. E lá você passa o nome dessa biblioteca que você criou. Uma vez passando isso aí e recarregando o Postgres, dando um Postgres Restart, o Postgres vai carregar essa biblioteca e, dependendo da implementação que tem nessa biblioteca, o Postgres vai começar a fazer essa alteração, né? Então, digamos que eu criei uma biblioteca que tenha o RUC de autenticação. Eu quero implementar a minha própria forma de autenticação. Eu não gosto da forma que o Postgres autentica. Eu quero que sempre que um usuário se conecte no banco, a minha autenticação cheque um arquivo. Eu sei que é um jeito bem básico, não funciona direito, mas vamos usar como teste, né? Então, sempre que alguém entra no Postgres, se conecta, cria um back-end ali, né? O RUC vai ser chamado, o RUC que eu criei, que vai verificar naquele arquivo se está fazendo a senha certa. Se não está, o meu RUC vai impedir a pessoa de conectar no banco. Então, essa é uma alteração, né? Que interrompe uma rotina padrão de autenticação. O Postgres tem as próprias autenticações dele, mas eu criei a minha própria. Tem um outro RUC de logs, né? Então, sempre que uma linha de log vai ser escrita na forma que você utiliza ali de log, no caso de um arquivo, por exemplo, esse RUC é chamado. Então, você pode, ah, eu quero que sempre que um arquivo, que uma linha de log for escrita, manda um e-mail para a pessoa tal. Você pode fazer isso, sempre. Também tem RUC de início e fim de QUERY. Sempre que uma QUERY é rodada no banco, eu posso implementar um RUC que, por exemplo, incrementa um contador lá. Tem uma tabela de número de QUERY que foram executadas no banco desde o início do banco. Então, sempre que alguém rodar uma QUERY, ele vai atualizar um incremento ali. E, no nosso caso, que é o que nos interessa aqui, existem RUCs em funções PLPG SQL. Então, sempre que uma função PLPG SQL é iniciada, finalizada, e sempre que cada linha da função é iniciada e finalizada, existem RUCs para isso. Então, já dá para ver que nesses RUCs aqui a gente vai conseguir implementar um depurador. Então, é aqui que a gente está interessado na questão de RUCs. Então, eu já falei como é que as ferramentas que o Postgres nos dá para implementar um depurador. Vamos ver as alternativas. A primeira delas é o pgdmin. Alguém já usou o depurador do pgdmin? Então, o depurador do pgdmin é bem simples. Aqui está o corpo da função, a linha verde, que é a linha que está sendo executada. Aqui, no lado, tem uma pilha de chamadas. E, embaixo, temos a tabela de variáveis. Então, quais são os requerimentos para você usar o depurador do pgdmin? O primeiro requerimento dele é que o usuário que está depurando a função tem que ser superuser. Então, o usuário do banco tem que ser superuser para poder fazer a depuração. Então, isso é um requerimento bastante limitante. Então, você precisa de um plugin. No caso do pgdmin é o plugin debugger.so. Isso aí foi o que eu falei, aquela biblioteca que você cria em C, que foi compilada. Então, nessa biblioteca, o pessoal do pgdmin implementou os RUCs, utilizou os RUCs de funções PLPG SQL para implementar o depurador deles. Você precisa instalar também uma extensão PLDBG API. O que é uma extensão? Uma extensão em Postgres é um pacotinho. E dentro desse pacotinho tem uma série de objetos para os mais determinados fins. No caso aqui, nessa extensão do depurador do pgdmin, tem uma série de funções que vão controlar a rotina de depuração. Então, você precisa instalar essa extensão para rodar o depurador do pgdmin. As funcionalidades, como eu falei, a execução passo a passo de uma função PLPG SQL e você pode colocar breakpoints. Tem a tabela de variáveis e tem a pilha de execução. Então, como é que funciona? Como é que a arquitetura do depurador do pgdmin, como é que funciona? Eu falei então, você precisa de hooks. Mas como é que a gente vai controlar esses hooks? É através da interface do pgdmin. Então, funciona assim. O pgdmin está aqui. É a interface que você está mexendo ali na aplicação. Ele instancia um back-end, que é uma conexão. Nessa conexão, back-end 1 aqui, vai rodar a função que vai ser depurada de fato. Só que antes de rodar a função de fato, o pgdmin chama uma funçãozinha que está naquela extensão, dizendo para o postgres, nesse back-end aqui, eu quero que a próxima função que seja rodada seja depurada. Então, isso lá na extensão, na biblioteca .so, tem uma variável de controle, uma flagzinha lá que vai ser ativa. Então, com essa flagzinha ativa, nesse back-end, essa flagzinha vai estar ativa e qualquer função que for rodada ali tem que ser depurada. O que é ser depurada? Então, no início de rodar a função, vai parar no início ali, não vai continuar a execução, porque ele sabe que tem que ser depurada. Em paralelo, o pgdmin instancia um novo back-end, um back-end 2, que é o proxy. O que é o proxy? O proxy é o que vai controlar, de fato, a função plpgsql aqui. Porque quando você instanciou esse back-end e rodou a função, o controle passou para o postgres. Você não tem mais controle nenhum ali naquele back-end. Você não consegue mandar mais informações, porque está bloqueado ali. Se você rodar uma função plpgsql, você não pode fazer mais nada naquele back-end enquanto a função não retornar. Então, eles instanciam um segundo back-end, que no caso é o proxy, que ele está livre, um back-end que está disponível ali. Esses dois back-ends, eles se conectam entre si, através de uma conexão socket. Então, o primeiro aqui, que está rodando a função plpgsql, ele instancia um server socket. E o proxy, ele vai ser um cliente desse server socket, eles se conectam entre si, então eles podem trocar informações. Então, é assim que o depurador do pgdmin funciona. A interface aqui, ela manda informações aqui. Então, por exemplo, eu estou no início da função, eu aperto o botãozinho step. Eu quero ir para a próxima linha. Então, o pgdmin manda esse negócio para cá, através daquelas funções que estão na extensão. Esse cara manda uma mensagem para cá, através da conexão de socket. Aí, esse aqui, beleza, vamos para a próxima. Então, o hook, que ele estava bloqueado, ele vai ser liberado para o próximo comando ser executado. Ele é executado, uma vez executado, ele retorna essa informação para cá, juntamente com a tabela de variáveis, tabela de símbolos do depurador ali. Símbolos não, desculpa, tabela de variáveis. Esse cara tem a tabela de variáveis, retorna para cá para o pgdmin e o pgdmin mostra a interface. Então, é assim que funciona a depuração do pgdmin. Outra alternativa, é o debiver, não sei se alguém já utilizou o debiver, é uma outra ferramenta de gerência de banco de dados. O debiver, ele também tem um depurador de funções PL e pgSQL, mas eles utilizam o mesmo plugin e extension do pgdmin. Então, eles simplesmente pegaram a biblioteca lá, .so e a extensão e implementaram na interface do debiver. Então, eu não vou falar muito aqui, porque eles estão utilizando na verdade a mesma tecnologia por trás ali. Então, motivações para a gente implementar o nosso depurador. Por que a gente resolveu implementar o depurador? Se já existem outras soluções por aí. Então, a primeira dela é controle sobre funcionalidades em desenvolvimento. O pgdmin não tinha todas as features que a gente queria. A gente não sabe também se os caras vão implementar. E o segundo é a garantia de continuidade. Então, como é uma ferramenta que você não tem controle, você não sabe se ela vai continuar a ser mantida. UGs vão ser corrigidos. Um exemplo disso é o PostCuris11. O PostCuris11 vai ser lançado esse ano, mais para o fim do ano. E vai ter suporte a procedures, store procedures. E a nossa ideia é assim que o PostCuris11 ser lançado, a gente já permita depurar essas procedures. No caso do pgdmin e do debiver, a gente não sabe quanto tempo vai levar para os caras implementar essas features na ferramenta. Então, essa garantia de continuidade e controle sobre as funcionalidades, o que vai ser desenvolvido, quando vai ser desenvolvido, é o que nos motivou a implementar o nosso próprio. Então, objetivos. O que a gente quer fazer? A gente quer implementar um depurador simples, mas extensível. Quando eu falo simples, é porque antes de a gente implementar o nosso depurador, a gente pegou o código fonte da biblioteca do pgdmin, que implementa os hooks, né? E a extensão, para estudar como foi feito. E é um código muito bem feito, só que é muito complexo. Então, como eu falei, eles utilizam aquele cliente servidor ali, socket, e é um código gigantesco. A gente tem umas 20 mil linhas de código. E nós queríamos, pô, a gente quer implementar, mas vamos fazer um troço mais simples, né? Mas, simples não quer dizer limitado, que não tenha muitas features. A gente quer fazer um negócio simples, um código enxuto, mas que a gente possa estender. Porque, na medida que a gente for ter ideias de coisas que a gente quer implementar mais no nosso depurador, a gente consiga fazer. E realmente tem, né? No final da apresentação eu vou mostrar quais são os próximos passos. A gente quer utilizar apenas recursos do Postgres, sem bibliotecas externas. Então, no caso do depurador do pgdmin, eles utilizam um cliente servidor socket ali, né? Então, eles utilizam essa biblioteca externa. A gente não quer. A gente... Vamos tentar implementar um depurador só com o que o Postgres nos oferece. Só com as features que estão presentes no banco de dados em si, né? Então, as funcionalidades do nosso depurador. Execução passo a passo, obviamente, né? Com breakpoints. Poder ver tabela de variáveis. E a terceira, que é importante pra nós, é estatística de execução de cada passo. Então, como eu falei no início, uma das funções do depurador é você encontrar gargalos na sua função. Partes que estão lentas, que estão ruins, sabe? E com um depurador que não tem essa estatística, você não consegue ver, a não ser que você execute passo a passo. Isso é ruim, porque às vezes tem uma função lá com 100 mil linhas de código, você não vai executar 100 mil linhas na mão ali pra ver como é que tá, sabe? E às vezes até uma função... Existem, não sei se vocês já viram isso, mas tem funções em algumas empresas de regra de negócio, são as funções que ficam rodando por horas ali, né? Então, seria interessante no depurador, você deixar rodando. Em vez de executar passo a passo, deixa rodando, sem breakpoint, ele vai executar a função inteira e no final ele vai trazer pra você uma estatística. Ó, essa função rodou dessa forma, as primeiras 50 mil linhas foram rapidinhas, a próxima linha levou 50 segundos, então você consegue ter uma ideia ali, sem precisar ficar executando passo a passo e perder tempo, né? Então, esse é um dos requerimentos que a gente queria implementar. Então, detalhes de implementação. Tecnicamente, o que a gente precisa? Nós vamos utilizar os hooks, né? Como eu falei, é necessário os hooks. Os hooks vão ser utilizados pra pausar a execução, linha a linha. O OmniDB, a interface, ela tem que ser o meio que controla a depuração, é através da interface que você vai mandar comandos pro postgres, executar linha a linha, vamos colocar um breakpoint e ir até a linha tal. Então, é o OmniDB que tem que controlar, né? E os hooks e o OmniDB interface, eles tem que estar de alguma forma sincronizados. Então, a pergunta é como sincronizar, né? Então, eu falei, a gente não quer utilizar o cliente servidor ali, que foi a forma que o pgdmin utilizou, né? Eu falei que a gente quer utilizar apenas features do postgres. Então, como sincronizar a interface com a depuração da função plpgsql? Então, a solução que a gente encontrou foi utilizar advisor locks. Não sei se vocês utilizam advisor locks. Advisor locks nada mais são que locks que são adquiridos pela interface. Então, o postgres, assim como qualquer banco de dados que é MVCC, ele utiliza locks pra manter a integridade do banco. Então, no postgres, quando você tá fazendo um update numa tabela, num registro tal, numa row tal, outras pessoas não podem fazer update naquele registro, porque senão aconteceria uma inconsistência, né? Então, nesse caso, são locks do lado do postgres, são locks de servidor. Advisor locks, ao contrário disso, são locks do lado da aplicação. Então, com advisor locks, você consegue criar estratégias na própria aplicação, que o postgres necessariamente não precisa saber, né? Então, por exemplo, você tem uma tabela que você só quer que uma pessoa mexa naquela tabela por vez. O postgres não te oferece essa solução, porque pra ele não existe isso, né? Isso não tá intrínseco no MVCC. Isso é uma regra do teu negócio. Então, com advisor locks, você consegue fazer isso. Antes de você mexer naquela tabela, independente do tipo de alteração que você quer fazer, ou simplesmente consulta, você pega um advisor lock naquela tabela, e com esse advisor lock, ninguém mais vai conseguir mexer naquela tabela enquanto você não liberar o lock. Então, nesse caso, é um lock do lado do cliente, né? E isso é interessante, porque ele permite você criar ações bloqueantes. Então, por exemplo, eu tenho dois backends. O backend A adquire um lock na tabela A. E o backend B, ele quer executar um select naquela tabela A. Ele não vai conseguir executar o select porque o backend A tá com o lock. Então, se você for fazer um select asterisco naquela tabela que tá bloqueada, vai ficar bloqueado aquele backend. Você não vai conseguir, você tem que esperar. E isso é o que a gente precisa pra implementar o nosso depurador. A gente quer dois backends que sejam sincronizados e um bloqueie o outro. Esse bloqueio é o que vai permitir a gente fazer a sincronia entre a interface do OmniDB e os hooks por trás lá, né? Na execução do PLPG SQL pra deixar síncrono. Então, aqui um exemplo de como advisory locks nos permitem fazer isso. Uma tabela simples, né? ID e nome. Então, tem dois backends. O backend A aqui, ele faz... Pra você utilizar advisory locks é pgadvisory lock e pgadvisory unlock. O primeiro adquire o lock e o segundo libera o lock, né? Então, o primeiro cara, ele vai fazer um select pgadvisory lock na tabela tal. Eu tô pegando um lock e não registro um. Esse cara aqui, ele pegou o lock, mas ele não tá bloqueado. Ele só pegou o lock e como o lock não pertencia a ninguém, ele conseguiu pegar o lock. Então, aqui depois ele já consegue fazer operações, né? Ele não tá bloqueado. A conexão dois vai fazer o mesmo comando, pgadvisory lock naquele registro, mas ele não consegue. Porque o lock tá com esse cara aqui. Então, aqui vai ficar bloqueado. Eu não consigo executar mais nenhum comando depois. A partir do momento que a conexão um fizer um pgadvisory unlock, esse cara aqui vai adquirir o lock nesse momento e agora ele vai ter o controle e ele vai conseguir fazer o que ele quiser. Se eu tentar fazer um pgadvisory lock aqui, eu não consigo porque o lock tá com outro cara e aqui vai ficar travado. Então, aqui você consegue ver que dá pra fazer uma sincronia entre dois processos. Então, eu preciso de uma tabela de controle, no caso do nosso depurador, né? Essa tabela de controle é o que vai ser utilizada pra adquirir locks em cima. Então, esse aqui é o esqueminha do nosso depurador, né? Tem uma tabela de contextos. Sempre que uma função plpgsql tá em execução, sendo depurada, vai ter um registro nessa tabela de contextos aqui, né? Tem uma série de informações úteis, né? O pid do backend que tá rodando a função, o nome da função, em que hook a função tá no momento, né? Que eu falei que tem vários hooks ali de plpgsql. Em que linha da função tá sendo depurada no momento, o tipo do statement, breakpoint, enfim. Tem uma série de comandos específicos ali, de colunas específicas. Tem uma tabela de variáveis, que é a tabela que vai ser utilizada pra armazenar os valores de cada variável do nosso depurador, né? E uma tabela de estatísticas. Tabela de estatísticas é o que eu falei antes. Eu quero armazenar na execução da depuração de uma função quanto cada linha demorou pra executar, né? E isso é armazenado na tabela de estatísticas. Então, eu mostrei a arquitetura do depurador do pgadmin, vamos mostrar a arquitetura do nosso depurador, né? Então, como é que funciona? O omnidb, ele quer depurar a função tal. Então, ele inicia um back-end. Esse back-end é o que vai rodar a depuração. Da mesma forma, no pgadmin, a gente chamou uma funçãozinha pra ativar uma flag dizendo que nesse back-end vai ser depurado. E nós também fazemos aqui, né? Então, ativa a flagzinha e roda a função. Ela vai parar no início da depuração. Em paralelo, a gente instancia uma segunda conexão. No caso, eu tenho o chamado de back-end 3 aqui, né? Que é o que, no caso do pgadmin era o proxy. Aqui, nós vamos utilizar pra fazer o controle de variáveis. Por que que tem um terceiro back-end aqui, né? Por que não esse cara aqui se comunicar com o back-end 1 e fazer o joguinho de advisory lock e unlock pra controlar a execução da função? O problema, nesse caso aqui, é que nós estamos utilizando tabelas pra armazenar informações que nós queremos pegar em tempo real ali, né? Então, à medida que o nosso depurador plpgsql tá rodando, ele vai ficar atualizando a tabela de variáveis com informações atualizadas. Só que tem um problema aqui. Porque quem tá atualizando essa tabela de variáveis, se não tivesse esse cara aqui, é esse aqui, né? Então, ele tá atualizando informações de variáveis. Mas, no postgres, execução de funções é atômico. Você não consegue comitar enquanto a função não termina. Então, mesmo que esse back-end aqui atualize variáveis, eu não consigo outro back-end, qualquer back-end que seja, ele não vai ver aqueles valores atualizados enquanto esse back-end não comitar. Então, não tem como ver os valores atualizados, sabe? Então, isso foi um problema. Então, como é que a gente passou esse problema? Resolveu os problemas, obrigado. Nós criamos um segundo back-end. Então, quando esse back-end 1 começa a rodar a função, ele cria um segundo back-end que vai estar em sincronia com esse aqui. E esse back-end aqui é o que vai atualizar os valores de variáveis. Esse back-end ele tá disponível, né? Quem cria esse back-end é o próprio postgres em paralelo aqui. Então, no hook lá, eu consigo instanciar um segundo back-end. Esse segundo back-end é o que vai ficar atualizando os valores de variáveis no nosso banco. E esse cara consegue comitar, porque ele não tá rodando a função. Então, eu tô simplesmente fazendo updates na tabela de variáveis lá e comitando. Depois de fazer o update, esse cara já consegue ver, porque esse aqui já comitou. Então, a sincronia de advisory lock-unlock é feita entre esses dois processos aqui. E assim a gente consegue controlar nosso depurador, é assim que ele funciona. Então, quais são os requerimentos pra implementar o nosso depurador? Tem que ter uma biblioteca, né? Que utiliza os hooks. No caso, o omnidb plugin.so no Linux. E plugin.dll no Windows. Tem que ter a criação de um esquema com tabelas de controle. Como eu falei, tinha aquelas tabelas de controle, três tabelinhas, né? Tabela de contextos, de variáveis e de estatísticas. E com aquelas tabelas você consegue controlar. Então, vamos fazer uma demonstração aqui da ferramenta rodando. Então, aqui eu tô com o omnidb. Eu tô com a versão desktop aqui, né? Tá difícil de ver. A resolução tá bem baixinha. Então, vou fazer um tourzinho rápido pela ferramenta aqui, né? Lista de conexões. Você consegue configurar suas conexões aqui. Com túnel, sem túnel. Eu tô no caso aqui, um banco local, né? Vamos deixar mais fácil a nossa demonstração. Então, eu tô conectado nesse Postgres aqui. É um Postgres 10. Tem a árvore de estruturas. Você consegue mexer aqui e ver tudo que tem no seu banco, né? É um banco de teste. Então, não tem nada. Não tem quase nada aqui. Aqui tem a tabela de query. Uma tabela padrão, né? Você consegue fazer selects, explains, explain analyzer, né? Você consegue ver funcionando. Aqui a tabela, a aba de console. Que você consegue fazer os comandos que eu tava mostrando antes, né? Funciona como se fosse um PSQL. Fiz um barra L. Agora vou fazer um barra L mais, pra ver mais detalhes. Barra X, né? Pra fazer um display mais inteligente. Funciona como se fosse um PSQL. Então, vamos fazer uns testes. Brincar aqui com a depuração, né? Então, eu vou nesse esquema public aqui, no banco Postgres. Eu criei três funçõezinhas aqui. Uma é um algoritmo de insert sort. Que faz a ordenação de um vetor. E aqui uma segunda função. Uma função meio basiquinha. Vamos ver aqui o que que é essa função. Função bem básica, né? Eu tenho uma variável. Eu tenho um loop. Que vai fazer 35 vezes. E nessas 35 vezes, ele chama uma função externa. Que é a debug step. O que que é a debug step? Se a gente for ver aqui. Ele simplesmente faz um pg-sleep random. Esse random, ele vai retornar um valor entre 0 e 1. Então, nesse caso aqui, eu tô fazendo... Cada chamada do loop vai dormir entre 0 e 1 segundos, né? Então, vamos ativar a nossa depuração aqui. Então, aqui o botão direito, né? Debug function. Então, como é que funciona nosso depurador? Ele mostra aqui o corpo da função. Que vai ser depurado, né? Tem uma tabela de parâmetros. Os parâmetros que eu tenho que passar pra função. Se a função tiver parâmetros, né? Então, eu passo parâmetros aqui. Tabela de variáveis. Resultado. Quando a função terminar, vai mostrar o resultado aqui. Mensagens. Se na sua função tiver raise notice ou raise warning. Qualquer mensagem que você quer que seja mostrada, vai ser colocado aqui, né? E aqui é a lista de estatísticas que vão... Que vai ser mostrada quando a depuração terminar. Eu tô na função errada, na verdade, né? É... É debug, não debug step. Então, essa debug step, ela não tem parâmetros. Vamos iniciar a execução dela, né? Então... Quando eu cliquei naquele botão, já aconteceu tudo que eu expliquei por trás ali, né? Iniciou um back-end que deixou aquela flag ativa. Foi criado um segundo back-end que vai fazer o controle. Então, agora, a função começou a ser rodada e tá nesse ponto aqui. Eu tenho uma tabela, uma tab aqui, uma feature pra ver os back-ends que estão rodando, né? Então, se você for ver, tá a função aqui. Essa função... Então, tá rodando a função, né? Você consegue ver que ela tá rodando por trás. Então, botão step. Posso pular de passo a passo. Então, cada vez que eu clico aqui, você vê que ela tá rodando e para. Algumas steps são um pouquinho mais lentos, outros um pouquinho mais demorados. Isso é em questão daquele random, né? Às vezes ele dorme por quase um minuto, às vezes ele dorme quase nada, instantâneo. Eu consigo colocar breakpoints, né? Então, aqui eu tô colocando breakpoints. Vamos primeiro tirar o back-point. Então, a cada passo, você vê que a tabela de variáveis tá sendo atualizada, né? Então, no loop aqui, eu tenho uma variável i, que é mostrada aqui. E cada step que eu vou, você consegue ver ela atualizando. Vamos colocar um breakpoint agora na linha 9 aqui. E deixar a função rodando. Então, agora ela tá rodando, né? Tá fazendo loop um por um. E a ideia é que ele pare na linha 9 ali, depois dos 30 e poucos loops. Beleza. Então, retornou. O controle agora tá na nossa interface. Vemos aqui que o i tá no 35, ele tá no último loop. Então, é só rodar mais um step pra finalizar a função. Então, terminou a depuração. Essa função, ela levou 16 segundos. Aqui, como eu mostrei pra vocês, é uma tabela de estatísticas. Ela mostra quanto tempo cada linha levou pra ser executada. Então, aqui a gente vê que tá repetindo 6, né? Por quê? Porque a linha 6 é a linha do loop ali. Então, ela foi executada 35 vezes. Então, aqui, você consegue ver quantas vezes cada linha demorou. O resultado eu mostro aqui, né? No caso, retornou 1 ali. Não é interessante pra gente. Então, podemos rodar de novo. Já rodando aí, vai levar mais ou menos... Em média, ele leva quase 20 segundos, né? Nessa execução. Não tirei o breakpoint, né? Ele vai parar ali. Então, vamos rodar de novo. Beleza. Então... Já deu pra entender a ideia de como funciona. Vamos pegar uma funçãozinha um pouquinho mais interessante, né? Vamos pegar aquela função de insert sort. Então, ele é um algoritmo um pouquinho mais complexo, né? Eu tô mostrando o corpo da função aqui. É um algoritmo padrão. Se você pesquisar insert sort no Google, vai retornar esse algoritmo aí. O que eu fiz foi basicamente implementar ele em PLPG SQL, né? Então, vamos depurar essa função. Então, essa função, ela precisa de um input, né? No caso, é o vetor. Então, o post, a sintaxe dele de vetor é um pouquinho diferente. Então, vamos colocar uns valores aleatórios aqui. 34. Beleza. Um vetor com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 7, 8 linhas. Opa. Eu não terminei ele. Eu coloquei o raspe errado. Beleza. Então, ele nos mostra aqui quais foram os parâmetros de entrada, né? Da nossa função. Esse vetor inicial. Esse variável found aqui. Toda função PLPG SQL tem como padrão esse found aqui. Esse found, ele é utilizado em condicionais. Então, se você tiver um if aqui, o if, ele vai ser controlado internamente no post, através desse found aqui. Ele é um booleano, né? Então, se o if for true ou false, o PLPG SQL internamente utiliza essa variável aqui. Pra gente, não é útil aqui. Então, esse algoritmo, ele tem algumas variáveis temporárias aqui, né? Ele tem um output vector, que é a variável de saída. Ele tá nulo no início aqui. Então, vamos rodar passo a passo. Então, a primeira linha, o que que ele faz? Ele coloca no output vector o valor do input vector, que é a variável de entrada, né? Então, vou ver que agora o output vector que tava nulo tá... pegou aquela informação. Então, vamos executar passo a passo aqui. Você consegue ver que, aos poucos, o output vector fica mudando ali, né? Que é assim que o algoritmo de insert sort funciona. Ele vai trocando de posições, de tempo em tempo, até... Até finalizar. Vamos rodar até o final. É uma função bem rápida esse algoritmo de insert sort. Ele não leva tempo, né? Então, aqui, todos os passos foram quase instantâneos. Beleza. Eu esqueci de mencionar. Então, vocês viram que ficou colorido isso aqui, né? Isso aqui é uma escala de cor, de custo, de execução. Então, através dessa escala de cor, você consegue ver quais são as linhas mais problemáticas sem precisar ficar procurando na tabela de estatísticas ali, né? Então, quando eu debuguei o teste debug, ali... Tinha uma linha, essa linha 6 aqui, ela ficou em amarelinho porque é aquela linha que foi mais demorada em relação às outras, né? Então, isso é útil na depuração. Vou cancelar aqui, que nós já vimos duas vezes rodando isso aqui. Então, é basicamente isso, a nossa depuração. A versão atual, ela faz isso. Você consegue, nesse ponto, depurar dessa forma, né? Depois eu vou mostrar um slide ali sobre trabalhos futuros, o que nós queremos fazer, a depuração. Tá em desenvolvimento isso. Isso na próxima release vai ser possível. Então, na versão atual, você não consegue fazer isso. Exatamente. Outra feature bastante importante é poder ver a pilha e fazer step into, né? Então, tem uma chamada de uma outra função. Dentro dessa função PLPG SQL, você quer poder depurar ela também. Hoje, você não consegue fazer. Então, é atômico. Você consegue só ver, levou X, mas você não consegue executar passo a passo. Mas, no futuro, vai ser possível. Então, eu vou mostrar rapidinho aqui, antes de acabar, de próxima slide, outra feature, né? Monitoring dashboard, que eu estava mostrando antes. Então, é um gráfico, é uma tabela, é uma aba que tem uma série de monitores aqui, né? Como a resolução está bem baixa, fica difícil de ver, fica uma embaixo da outra. Então, tem uma série de monitores, né? Aqui é o tamanho do seu PGX Log, né? Em megabytes. A gente fica atualizando a cada 30 segundos isso aqui. É tudo configurável. Aqui é a sua query mais demorada, no momento. Ativa, né? Então, aqui não tem um banco vazio, não tem nada rodando. Você não consegue ver nada aqui. A gente consegue fazer um exemplo legalzinho. Vamos fazer um pg-sleep. Deixar uma query rodando. Deixar rodando por 500 segundos. Então, é uma query que vai ficar rodando aí. Por 500 segundos. E no monitor, você vai começar a ver isso, né? Que vai começar a aumentar. Então, isso é bastante útil para você ver. Quares que estão demorando. Tem uma query rodando a duas horas ou um dia. Que é comum você ver um cliente que está rodando uma query rodando por duas semanas. Uso de memória. Em forma de porcentagem. De 0 a 100. também. Locks. Quais são os locks que estão ativos no banco no momento. O tipo do lock. E a quantidade deles. O uso de CPU. Aqui você consegue gerenciar units. Quais são os units que existem hoje, né? Que são nativos. Nativos que eu digo. Que já estão implementados na ferramenta. Então, bloat. Wall folder size. Use de memória. Top 20 tables. A lista das 20 tabelas que estão próximas a rodar um autovacuum freeze, né? Ser bastante importante também. E você consegue criar units novos. Então, é nessa interface aqui. Então, no nosso aba de monitoramento, nós criamos uma caixinha de areia em Python, né? Então, você consegue implementar monitores seus utilizando Python. Então, você pega como um template para começar a fazer. Então, por exemplo, pegar o template de locks. Então, o que que é? São dois scripts, né? São scripts de dados e os scripts de chart. Chart é o... É a biblioteca que nós usamos para implementar o chart. É chart.js. Ela tem uma estrutura específica que você consegue customizar isso aqui. Baseado na sintaxe que os caras criaram naquela biblioteca, né? E aqui é o script de dados. Então, sempre que o monitor está atualizando de X em X segundos, esse script aqui é rodado. Então, nesse caso aqui, a cada X segundos, no caso ali era 30 segundos, se não me engano, ele roda essa consulta no banco e faz um count asterisco, group by mode, na tabela de locks, para criar um monitor de lock ali, né? Esse monitor aqui. Então, com isso, você consegue criar um novo monitor. Ah, eu não quero monitorar locks. Eu quero monitorar... Backends. Quantos backends estão ativos no momento? Então, você faz a sua consulta aqui. Configura do jeito que você quiser e cria seus próprios monitores, né? Utiliza do jeito que você quiser. Então, beleza. Vamos seguir que está quase acabando o tempo. Outra tarefa que vai ser, que está no nosso roadmap, eu vou mostrar agora aqui. O commit. Então, próximos passos. Step into, né? Como eu falei. Poder depurar funções dentro de funções, isso é importantíssimo. Múltiplos breakpoints. Calls tech, pilha de chamadas. Call graph, grafo de chamadas. Isso é... 4 minutos? Obrigado. Grafo de chamadas é bastante interessante. Alguns depuradores fazem isso, né? Funções que têm várias chamadas. Eles criam um grafo de lista de chamadas e você consegue ver uma árvore. Isso é muito útil de você ver quantas vezes cada função é chamada, em qual momento. E vamos implementar isso também. Alterar variáveis, né? Em tempo de execução. Depuração de procedidores em Postgres 11. É isso. Alguém tem alguma pergunta? Então, o plugin é o .so, né? Que você tem que carregar com o Postgres. Em paralelo, você tem que criar a tabela de controle que é um scriptzinho que vem junto com o nosso depurador. É um script .sql ali que você roda. Ele cria um esquema omnidb com algumas tabelas e algumas funções. Você tem que criar em paralelo isso. Pra poder debugar as funções, né? Então é isso, gente. Custo? Boa pergunta. Então, como é que funciona nos hooks? Então, eu falei que tem aquela flagzinha, né? Que é ativa. Então, quem tá utilizando o depurador do omnidb, sempre que qualquer função for chamada no seu banco de dados, esse hook do PLPG-SQL vai ser chamado. Mas, no caso de um backend que não tá sendo depurado, aquela flagzinha vai ser falsa. Então, todas as chamadas de função, vai ter um ifzinho adicional ali. Esse é o custo. O custo adicional é toda chamada de função, PLPG-SQL, ele vai verificar se a flag tá ativa ou não. Nossos testes mostram que não tem custo nenhum. Isso é um ifzinho ali em C, que ocorre em milésimos de segundo, né? Tem um custozinho básico que é um comando a mais, mas testes mostram que não afeta muito, né? O depurador do PLPG-Dmin também tem isso. E no próprio site do PLPG-Dmin, eles mostram testes lá de rodar um monte de função e mostra que isso não afeta muito, né? Não tem muito consumo. Ah, para utilizar o depurador? Não. Eu não comentei sobre isso. O omnidb é uma ferramenta open source. Não tem a versão enterprise e a versão gratuita? Não. É totalmente open source, né? Então, se você entrar no GitHub, lá tá o desenvolvimento da ferramenta. Quem quiser contribuir, pode contribuir. Tudo que tá implementado aqui, tudo que eu mostrei é tudo open source, só baixar e utilizar, né? Então, não precisa pagar nada, não. Sim, não precisa ser super usuário. Mais alguma pergunta? Então, beleza. Obrigado, gente. Aplausos 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 Aplausos